Juninho DJ de Montes Claros, aqui a sua festa acontece Bom dia pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Sentiram minha falta? Não! É, acho que não, né? É isso aí pessoal, estou de volta Eu vou vincular, na ultimação desse vídeo aqui O vídeo que eu fiz, indo para a cidade de Garanhuns, Pernambuco É, no último dia 26, é isso, dia 26 Eu fui lá, vou fazer uma prova lá Eu não filmei da saída de Giral Porque eu saí de madrugada, estava escuro E a imagem não iria ficar boa Se eu não me engano, comecei a filmar a partir da cidade de Gaci Se eu não me engano, a partir da cidade de Gaci Eu fui em Palmeira Não lembro bem, eu vou colocar no vídeo A gente saímos de casa É, aproximadamente 4 e 20 da manhã Na cidade de Giral do Oceano Eu não lembro bem, que horas a gente chegamos A gente chegamos aproximadamente ali Entre 6 e 40, 6 e 50 Na cidade de Garanhuns Aproximadamente Eu não falei muito Não falei, não deu para falar muito no vídeo Principalmente na ida Na viagem da ida Porque foram outras pessoas comigo Algumas pessoas foram Foram dormindo Algumas pessoas foram dormindo E eu preferi respeitar, né? Respeitar o espaço delas É uma cidade muito bonita Como que eu posso falar? Eu me identifico bastante com a cidade de Garanhuns É uma cidade bonita É uma cidade fria É uma cidade bem elevada É uma cidade fria E é uma cidade calma Aparentemente calma É... Pelo pouco que eu já andei lá Já estive algumas vezes em Garanhuns É... É uma população Uma população pernambucana Eu acho o pessoal educado Pessoal super gentil Quero mandar um abraço aí para o meu amigo Eliseu Eliseu Mais conhecido Entre amigos, né? A gente trabalhando juntos aí em São Paulo, na Súria Mais conhecido como Van Time Um abraço Eliseu Tamo junto Assiste aí Pra você matar um pouco a saudade Da... Do seu estado natal Tem uma blitz ali na frente Um comando Passei por uma anteriormente Não me pararam Vamos ver se esses vão me parar, né? Aparentemente não Isso aí Não pararam É... Mas se parar seria perca de tempo, né? Que... Graças a Deus Eu ando certo Documentação Documentação do veículo Todos os dias É isso aí, pessoal Fica com o vídeo Da viagem para garanhões Valeu Um abraço E aí Vou ver a minha boca Em 600 metros Vire à esquerda E aí E aí E aí E aí E aí E aí 129 anos De participação Com o velho de bombeiro E aí A primeira vez que eu vim pra casa O velho de bombeiro Não tá mal Eu acho que não tinha não Em 800 metros Não tinha não Aquele negócio Não tinha Iria à direita Não tinha não Não tinha não Eu entrei também Rápido Não tem Não tem Tá Mas eu já vou fazer O velho de bombeiro Ai Uma vez eu tranquilotei A meia da minha pedida Não tem A meia E aí A estrada Tem a mulher E aí Fulez E aí O cara poderia sair aqui E dar um pedido Agora Por razão O cara parece contornando Uma viadura O cara poderia sair aqui O cara tá ali Não O cara Não Não Atrás Não Aqui O cara O cara O cara Não 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 O cara Não Não In какую É Que 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.